Se eu morar é que é o nommer Maria, Maria, Maria Você iria se me enamoraria, a querer, a bottom retain É léa, olha rijorita, que excuse o ônibus que eu decidi Eu te falo bem, eu exp swoava ficou aqui É léa, olha rijorita, léa me dai cara e até os fiéis Mas o que mais me gusta é quando me acertes Baila, baila, mamadita Baila, baila, mamadita Eu leí até França, me vi que elegança Te funciona no dia, me vi que vacança Tá rica, delícia, you look as francesas I just wanna be inside, I feel your emotions Me mandas um emoji, que sou que sou como el diálogo Porque não há de frente, baby, hablamo claro Em este cuento eu não quero ser malo Não mande soñale, vámonos, directo ao grano Dime, se tu e eu não vamos Ano, galeano A chica e seu movimento Se lembra que seu nome é Maria Maria, Maria E diria que me enamoraria Vai com a vida Mãe, baila, baila Mãe, baila, baila Mãe, baila Mãe, baila Mãe, baila Dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que t'attendes de moi J'ai vu apparaître, disparaître comme une mime J'entends des chauves sur moi Toutes mes filles, je le tétais J'te requinpumer J'te requinpumer J'te requinpumer J'ai lancé comme un chat Ton courage à celui qui te marie J'suis me contenter de t'appeler Maria Faut le soleil de Santa Monica ou Santa Maria PULLED, CENCCIAL Divorçant tuổi, est-moi ce que tu veux із ducumer J'te requinpumer À fora de exemple Del卡 email Todo esto se encuentra Ducasa plus de caquela Tu j'tu vas liaison La base duke Se gastelle Que tu με J'entends des chocado Depois de Ducasa Eu teawat sea Ela Se E Mar Maria Maria E Ma Tchau, tchau. Tchau, tchau.